Nossa luta é a luta de quem busca a liberdade Com trabalho, compromisso, união e amizade Respeitando as diferenças, construímos igualdade Com diálogo e respeito, temos mais prosperidade Nossa luta tem justiça social Tem história, trajetória Tem caráter nacional Em verde e amarelo Bate forte o coração Misturando muitas flores Construímos a nação Agora chegou a hora de avançar O caminho a seguir, o passado ensinou O futuro não espera e a mudança começou Avante, chegou a hora de mudar Uma nova era Está prestes a arraiar Um novo tempo Pede um novo cidadão Com mais nosso consciência E participação Então vá Avante Uma nova força acaba de nascer Que aonde ainda surgiu Eu não espero Inclusive Obrigado.